Oi gente, o dia 28 de julho é o dia do produtor rural. Euclides da Cunha, no seu grande livro, Os Sertões, em que conta a campanha de canudos, escreveu uma frase imortal. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. A frase que, mais tarde, o Gustavo Barroso, no seu clássico Terra do Sol, também reforçou. A resiliência do produtor rural. É verdade. É verdade. O produtor rural, homens, mulheres, crianças, idosos que trabalham no campo, produzindo, são, antes de tudo, além de fortes, resilientes, gente de fé. Fé profunda. Quem acredita vai colocar uma semente na Terra e vai encontrar ali umidade, temperatura suficiente para que o milagre da eternidade, da perpetuação das espécies aconteça. Fisiologicamente, a semente vai se mexer, vai sair para baixo, a raiz, para cima, a parte aérea, que vai atravessar a terra, que cobra semente, vai crescer enfrentando pragas, doenças, chuva de pedra, geada, seca. Vai completar o ciclo. O produtor vai colher aquilo. Vender a um preço adequado que cubra os seus custos de produção. Pague o banco. Pague os impostos. E sobre, vai continuar vivendo com fé, realmente é um milagre. Só com muita fé, muita esperança, é que esse milagre se realiza. Ele se realiza por uma razão sublime, que é a parceria mais histórica, mais antiga da humanidade. A parceria de Deus, que deu a todos nós a dádiva da vida, através dos nossos pais. O produtor rural, que permite que a vida continue alimentando a todos nós, vestindo a todos nós, cuidando a todos nós. Essa parceria entre Deus e o produtor rural foi assinada, gente, no mais importante cartório da história universal. O cartório da natureza. É na natureza que Deus e o produtor se juntam para dar realmente consistência a essa frase famosa de Euclida da Cunha. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. O produtor rural é, antes de tudo, gente de fé, produzindo para toda a humanidade. O produtor rural, muito obrigado. Muito obrigado pelo seu trabalho. Parabéns, vamos continuar todos juntos nessa grande e maravilhosa estrada da produção rural. Até. Tchau. 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 Tchau.